Meus amados irmãos, os comédias dos falsos profetas estão sendo desmascarados A capa está caindo e com Deus ninguém brinca Meus amados irmãos, fiquem no vídeo até o final Olá meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alpha Meus amados irmãos, no vídeo de hoje eu começo mais uma série de 10 vídeos Falando a respeito dos falsos profetas, desmascarando as heresias, as falsas profecias E esse é o primeiro vídeo da série, meus amados irmãos Essa série, como eu tenho falado, tem como objetivo de desmascarar, de arrancar as capas dos falsos crentes Dos falsos evangélicos, dos falsos cristãos, dos falsos profetas E hoje eu trago aqui um vídeo, meus amados irmãos, para mostrar a vocês De que forma os falsos profetas estão trabalhando a fim de enganar o povo de Deus Porque a falsa profecia, meus amados irmãos, ela engana e ela elimina a fé Ela destrói a fé do povo de Deus Por isso que é necessário os remanescentes combater as heresias Combater as falsas profecias, combater os falsos profetas E é ligado nisso que eu começo essa série de 10 vídeos Destruindo, acabando com a farsa dos falsos profetas E eu quero mostrar esse vídeo aqui Esse falso profeta, certo? Ele adivinha o número das pessoas Espírito de adivinhação, certo? No meio da igreja e muitos carecem da palavra de Deus Por isso que cai nessas falsas profecias, nessas heresias Eu quero mostrar esse vídeo aqui a vocês Agora, antes de eu fazer isso Vocês que já conhecem o meu canal, já deixam o seu like E vocês que não conhecem, inscreva-se Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação No meu canal trago aqui notícias apocalípticas Estudos escatológicos, pregações, testemunhos Então você que chegou agora, já deixa o like Inscreva-se, ative todas as notificações Para não perder nenhuma publicação Também peço a vocês que inscrevam-se no meu canal secundário Saula Taída Oficial Por lá, eu e a minha equipe estamos encarregados de pregar o Evangelho Em todas as cidades do estado de Pernambuco E em todos os bairros da capital pernambucana, Recife Afim de causar um grande avivamento Debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus Então vai lá no meu canal secundário Saula Taída Oficial Dê o like, inscreva-se, ative as notificações Para não perder nenhuma publicação Bem meus amados irmãos, esse vídeo aí já está estourado no Brasil todo Mas é necessário relembrar porque muitos crentes Eles veem, ouvem, mas entram no ouvido e saem no outro Não guardam isso para si E termina caindo mais uma vez nas heresias Terminam caindo mais uma vez nas falsas profecias do falso profeta E eu gostaria de mostrar esse vídeo aqui mais uma vez Certo? Para te alertar Preste atenção nesse vídeo Aleluia Ó Eu estou entendendo Cadê a caneta? Deus disse assim para mim Alguém Ia te ligar Olha para mim irmã Depois você chora Alguém ia te ligar E quando te ligasse Ia dizer Lutamos Lutamos muito Para tentar socorrer Mas não conseguimos socorrer E por não ter conseguido socorrer O acidente foi fatal Não transite agora Em nome do... Escuta aí Não era uma coisa boa Quando revelou pela primeira vez Ou seja Ele já está trocando de assunto No meio Desta Entre aspas Profecia Certo? Porque isso é espírito de adivinhação Observe a forma Que os falsos profetas Trabalham Eles pesquisam Tudo que você tem Seu número de celular Tudo, 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 tudo Afim de parecer De transparecer Homem de Deus Para você Lhe revelando Algo que eles procuraram Pesquisaram A respeito da sua pessoa Se você for no Facebook Instagram As coisas mais fáceis de achar É seus contatos No Facebook De onde você é De onde você mora O que você trabalha Eles ficam pesquisando Certo? Afim de Fazer Adivinhação E enganar você Preste atenção Nesse vídeo Mestre não O acidente foi fatal E Lamentamos Informar que Acabou de falecer Mas Deus disse pra mim Que não tem Que não tem luto Na tua casa Nessa época Só que Eu vi um negócio De um número E alguém te ligava Do número Como se fosse um número Que você conhecesse Olha aí Observe Se você for pesquisar Você vai encontrar Aí o número Das pessoas E ele vai revelar Esse mesmo número Que está escrito Aí nesse Nesse edital Preste atenção Eu estou entendendo Alguém na tua família Sofreu um acidente Uma pessoa Socorreria Mas quando chegasse Do hospital Já não ia ter mais jeito E a pessoa Ia ligar Do próprio celular Como se fosse De alguém Da tua própria família É o que Deus me disse Só não disse De quem era a pessoa Mas o telefone Seria 85341416 Ele deve ter tirado Isso aí De alguma plataforma Alguma rede social Preste atenção É É o celular do pastor Pastor Quem é o pastor Mare dela Diga pro pastor Que o diabo Não vai relar No fio de cabelo Da cabeça dele Observe Meus amados irmãos Em nenhum momento Ele pegou A palavra de Deus Para Profetizar Segundo A palavra de Deus Em nenhum momento Ele citou Algum versículo Da palavra de Deus Que respalde Esse tipo De atitude A gente sabe Que toda profecia Tem que ter Respaldo bíblico E a pergunta Que fica Cadê o respaldo Bíblico Desta profecia O respaldo Bíblico Dessa profecia Que eu entendo É o espírito De adivinhação O mesmo Espírito Que aquela menina Tinha Quando Paulo Entrou na cidade Dizendo que Paulo era Homem de Deus Ela estava adivinhando Paulo se irritou Com aquilo E expulsou Aquele espírito De adivinhação Daquela Menina O único Respaldo bíblico Que eu vejo É esse E outra Por que Deus Iria revelar CPF Número de celular Se a pessoa Já sabe Porque Deus Iria revelar CPF Identidade Número de celular Se a pessoa Já sabe Se já está Revelado Para a pessoa Deus Ele revela O oculto E o escondido Para a pessoa Saber Mas essa pessoa Já sabe O número de celular Do marido dela Qual é o sentido De revelar isso Será que a gente Encontra isso Meus amados irmãos Na bíblia O apóstolo Paulo Revelando As identidades Das pessoas Será que a gente Encontra isso Na bíblia Os discípulos Jesus Revelando Números De identidade Será que você Encontra Jesus Revelando O senso comum Naquela época Claro que não Então observe Que esta profecia É simplesmente Um espírito De adivinhação É uma falsa profecia Esse rapaz aí Se declarou Um falso profeta Um herege Essa é a realidade Agora infelizmente Você vê As igrejas Lotadas Quando tem Esses falsos profetas A igreja É lotada Observe Que os falsos profetas Estão atraindo Mais gente Do que Os verdadeiros Profetas Sabe por que? Porque os verdadeiros Profetas Fala a verdade Na cara e na lata E muitos Hoje não Querem ouvir A verdade Porque o mundo Odeia a verdade E a verdade É Jesus E o mundo Odeia Jesus O mundo ama Mentira E quer ouvir A mentira Por isso que procura Mentira E o falso profeta É a mentira Por isso que os Falsos profetas Atraem muitas pessoas Por isso que você vê Essas igrejas Lotadas Afim de revelação Afim de ouvir Mentira Porque eu Odeio a verdade Odeio ser Confrontada E a verdade É Jesus Essa é a realidade Infelizmente Sabemos Que em número De almas Satanás Vai levar Maiores Do que O nosso Deus Larga É a porta Que leva A perdição E muitos Entram por ela Mas estreita É a porta Que leva Uma vida eterna E poucos Entram por ela Sabe o que significa Que muitos Vão se perder E poucos Vão se salvar O diabo Vai ganhar Mais almas Para o inferno Do que Jesus Para o céu Essa é a realidade E sabe Por que isso acontece Não é culpa de Deus Não Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho Unigênito Para que todos Aqueles que nele Crêem Não pereçam Mas tenham A vida eterna Mas a condenação É essa Porque os homens Amaram mais as trevas Do que a luz Os homens Amaram mais as trevas Do que a luz Os homens Preferem mais a mentira Mais as trevas Do que a luz Esta é a realidade A realidade A realidade é que Jesus é rejeitado Pela humanidade Essa é a realidade E o problema é esse Rejeitar a salvação Quem rejeita a salvação É condenado ao inferno Por isso que a humanidade Será condenada ao inferno Porque rejeita a salvação Rejeita Jesus Até nos dias atuais E o mundo não sabe isso Porque não lê a palavra Não lê a bíblia Examinai as escrituras Porque ela testifica De Deus Testifica de Jesus O povo erra Por não conhecer As sagradas escrituras Por isso que cai Nas armadilhas Do falso profeta Essa é a realidade Bem meus amados irmãos Esse é o primeiro vídeo Certo Da série aí Desmascarando os falsos profetas As falsas doutrinas As heresias Certo Amanhã vai ter outro vídeo Segundo vídeo Dessa série Não perca esse vídeo Não perca o segundo vídeo Desde já Eu peço a vocês Que compartilhem esse vídeo Não descaem no esquecimento Porque serve de grande alerta Para a igreja brasileira Ok Eu quero dizer aqui Que Jesus está voltando Se prepare Porque Jesus vem aí Bem meus amados irmãos Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Dê o like Inscreva-se no canal Ative todas as notificações Para não perder nenhuma publicação Eu vou lá Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau